Então vamos ao vivo agora até Joinville com o Maicon Costa, que traz novidades sobre esse caso pra gente e atualizando a informação dos donativos, da solidariedade, dessa corrente que se forma sempre em casos como esse, ainda mais envolvendo um casal tão simpático desse vovozinho, dessa vovozinha, que sabe o que eu sinto, o Maicon Costa, quando ela fala, eles querem o cantinho deles? São senhores e senhoras que acreditam que estão incomodando os outros a partir do momento em que eles precisam de ajuda. Mas a gente sabe, assim como criança, a pessoa quando chega nessa idade, ela precisa, óbvio, atenção e precisa de alguns favores. Mas tem esses que não, eu quero ficar no meu cantinho e não quero incomodar ninguém. Não é incômodo não, meu senhor e minha senhora. Ô Maicon Costa, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Olá Zanotto, ótima noite pra você e a todos que estão ligadinhos com a gente. Depois que o Grupo ND mostrou essa história emocionante, muita gente ficou sensibilizada. Criou-se uma rede de solidariedade. Aqui na redação da NDTV em Joinville, nós recebemos muitas ligações de pessoas querendo ajudar de alguma forma. E uma construtora da região de Guaramirim também se sensibilizou com esse caso e resolveu doar uma casa para o seu Sebastião e para a dona Catarina. A construção já vai iniciar na próxima semana, a construtora já vai limpar o terreno e a notícia foi dada para o casal hoje de manhã, momento emocionante de muito choro. Não é pra menos, né? A gente viu na reportagem da Kelly que os dois perderam tudo e já estavam tão acostumados ali naquele imóvel, né? E além da casa também os pertences. A obra deve levar duas semanas. Então, quer dizer, em duas semanas a casa vai estar pronta, depois tem algumas finalizações. Em mais ou menos três semanas eles já estão morando ali. A construtora informou também que está buscando uma parceria com outras empresas para conseguir portas, janelas, material metálico para fazer os muros também. Nesse momento, toda doação é importante. Roupa, alimento ajuda bastante. Zanotto? Que notícia, hein? Que bela notícia, Maicon. Nós vimos ali nas imagens, quando você mencionava, é uma casa semelhante, né? Que eles vão ganhar dessa construtora, essa é a residência, ó. Um imóvel semelhante a esse, uma bela casa, né? Casa de alvenaria. E o Maicon ainda mencionando, né? Que são outros auxílios que podem vir ainda através de doações de pessoas, empresários, assim como essa construtora, que sensibilizou com essa história emocionante e possam ajudar, então, para que esses idosos tenham novamente o seu lar em questão de um mês, né, Maicon? Pelo que você falou, é coisa rápida, é limpar o terreno, começar a construção e colocar eles num local abrigado, seguro e bem bonito, hein? Bem bonita essa casa. Ótima notícia, né, Maicon? Obrigado pela sua participação, querido. Valeu, Zanotto. Boa noite para você e a todos. Obrigado, né, Maicon? Beleu, Zanotto. Obrigado.